Fala aí galera, tudo bem com vocês? Oi? Falei com você? Oi, se você não está aqui na jogada agora, bora sim! Então a gente veio tentar zerar esses dois Goose Batch. Eu vou jogar três partidas e vou tentar zerar. Beleza? Bom. Um é assim. Ei, velhinho. Para o velhinho do Ciclo. Eu estou morto. Eu não aguento mais, é isso. Eu estou na ponta seguindo o figurino. Pode. Espalhe me dar alguma coisa. Gente, pode me mandar um link ali nos comentários. Pode? Por favorzinho. Pode. Por favor, gente. Falando de um microfone. Por favor. Por favor. Não sei. Não vale para trás. Não olha pra pãe, não olha pra pãe Não olha pra pãe, não olha pra pãe Cadê ele? Ele sumiu meu Eu sou meu! E aí O que é isso? 4, 4, 3, 4, 6, Oi 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 Let's get home Todays laser Ei, ei, ei Ei, ei Tô até os que... Ouça, eu te enro! Tomei gente que eu vou voltar aqui Sai! Eu vou começar tudo de novo Escuta mais uma vez Tudo de novo Agora vai dar um Que legal Nossa, mas todas as portas já estão abertas Agora faz quase tudo Um olho do Cic Um seis olhos do Cic Um que legal Olhos do Cic Olhos do Cic Olha as peixes Não vai pra cá Não vai pra cá Mas para cá É o caminho muito rápido Já acabou Tic-tac, tic-tac Eu... Vamos chegar na porta do tic-tac Tô brincando, tic-tac Tic-tac Se refere ao covão Eu acho que é a estrela Então tem Eu ali Tentar 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 Oi Oi Ela tá aqui Tentar Não, não Acho que... Gente, esse vídeo vai ficando por aqui que eu tô se confundindo muito Tchau, gente Fica com Deus Tchau